Meia-noite e 52, observe na parte de baixo da imagem quando a porta se abre. Um homem entra, é um criminoso, ele age em poucos minutos. Tudo aconteceu neste supermercado que fica no setor Pedro Ludovico em Goiânia. A porta é justamente essa, agora o estabelecimento está aberto, mas ele forçou a entrada. E o primeiro lugar que foi, justamente aqui, vamos chegando aqui, Carlão, para mostrar. Veio na panificadora, levou uma balança que ficava bem em cima deste balcão. O valor dela é estimado em 8 mil reais. Logo depois, o bandido foi para o açougue, que fica do outro lado aqui. Levou também uma outra balança, mais 8 mil reais de prejuízo, né Ailson? 8 mil reais de prejuízo para a gente, sem falar no custo ainda das portas, né, que nós tivemos que arcar com todo o prejuízo. Nós ficamos nesse dia, nós estamos aqui passando por uma pandemia, correndo atrás para deixar os boletos em dia, tudo certinho, e chega um prejuízo desse. Quer dizer, duas balanças, cada uma avaliada em torno de 8 mil reais, só aí 16 mil reais de prejuízo. Só que antes de ir embora, o bandido veio aqui no caixa, abriu a gaveta e levou todo o dinheiro que estava aqui. Ainda não satisfeito, o criminoso juntou algumas cervejas, levou até bebida, né? Levou até uma bebida, ele chegou ao ponto, chegou, foi lá, pegou a cerveja rapidinho, piotou na caixinha e saiu. Mas é, com fé de Deus, vamos passar por essa mais um, ainda vamos estar firme aí, o mercado continua aberto para receber nossos clientes e amigos, e vida que segue, né? Quanto em dinheiro tinha no caixa? Um valor em média de 700 a 800 reais, né? Que era o troco do dia. Quer dizer, um prejuízo aí de quase 20 mil reais no total. 20 mil reais, no total. Contando o conserto da porta, as duas balanças, o dinheiro do caixa, a cerveja, quase 20 mil. Quase 20 mil reais hoje. Nesse período de pandemia, que já está difícil para todo mundo, ter um prejuízo desse também não é fácil. Não é fácil, eu sei, é muito difícil mesmo. Eu fico igual o patrão falou, né? Mas vamos tentar, vamos dar a volta por cima. Aqui no supermercado tem muitas câmeras de segurança, a gente inclusive está mostrando agora aí nas imagens. E essas câmeras flagraram toda a ação dos criminosos. Um só aqui entra, mas tinha o outro do lado de fora dando apoio. De fora dando apoio. Um entrou, o outro ficou lá fora. Pegando as balanças. Recebendo a mercadoria. Eles chegaram num carro? Chegaram num carro. O carro ficou estacionado do outro lado da rua? Do outro lado aqui da avenida, aqui, no 1.15. Aqui até tem o sensor, né? Mas não funcionou não. Não funcionou, não acionou nenhum. Nem as lâmpadas. Alarme nada. Nada. Os vizinhos ouviram alguma coisa? Uma vizinha do prédio lá da frente avistou eles entrando, mas ela achou que eram os padeiros, né? Por ser o horário, né? Logo cedo ela falou, não, não, achei que eram os padeiros que estavam entrando. Essa é a situação, o drama de comerciantes. A gente vem acompanhando o desespero de quem tem uma pequena empresa, de quem tem um comércio para manter em funcionamento o setor de supermercados. Esse tipo de segmento pode ficar aberto segundo o decreto, mas mesmo de portas abertas as vendas diminuíram e ainda tem que amargar esse prejuízo. É um trem que é complicado. Você vem trabalhar, acontece, você vai desanimando cada dia mais, né? Vamos chegando aqui então, Carlão, para a gente mostrar onde ficava a outra balança, justamente no departamento de Assouque, já que precisa para pesar as carnes. Ela ficava nesse balcão, justamente aqui, onde está esta outra, que de forma improvisada, já que ela não imprime aquela etiquetinha, não lê o código, somente para quebrar galho. Enquanto os empresários aqui, enquanto os proprietários não conseguem repor uma balança igual a que ficava justamente neste local.